Olá, o meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de artes, artes visuais. Vocês lembram que na aula passada eu falei, viram quando a gente passa na rua como os muros das nossas escolas municipais estão cheios de artes, com pinturas, com desenho de coisas que são feitas no nosso dia a dia, nas nossas escolas. Estão lindas, não é verdade? Hoje vamos entender um pouco mais sobre essas artes visuais. Vamos agora ler junto com a professora para entender um pouco como é que eu faço uma arte visual. O que é que eu posso usar para ter uma boa arte visual? Vamos aqui na tela? Vamos explorar e aprender alguns elementos que são constitutivos da arte visual. Então, nossas artes podem ter pontos, linhas, formas, cores, espaços, movimentos. Olha que interessante o que pode ter nas nossas artes visuais. Então, na aula passada eu pedi para você escolher uma arte, reproduzir e mostrar para alguém na sua casa. Espero que vocês tenham feito. Vamos ver mais alguns exemplos de artes visuais. Para a gente entender o que são artes visuais, vamos pensar que eu quero fazer um desenho, eu quero fazer uma arte. Como eu vou fazer essa arte? Eu vou usar traços, vou usar pontos, vou usar linha. Os meus movimentos com a minha mão ou com aquilo que eu vou usar para fazer aquela arte, tem que ir para algum lugar. Vamos ler esse pequeno texto aqui? Vamos ler este texto, veja só. Esse texto, né, de Cláudia Arlenden, ela fala sobre o nascimento de um ponto, o nascimento da linha. Era uma vez o ponto que engordou e virou uma bola. Um menino que estava passando por ali, jogou a bola que caiu no mar, pegando uma carona com as ondas que subiam e desciam, até que um impulso pegou um pé de vento que fez voar até o sol. Como estava muito calor, a bola se jogou lá de cima e caiu em uma cidade cheia de prédios muito altos. A bola, então, caminhou por cima deles, até que encontrou um coelho gigante que a ensinou a pular. Ela pulou, pulou, foi e voltou pulando. Pulou até cansar. Aí, enrolou, enrolou até o ponto final. Dormiu e ponto. Olha que interessante, não é? Imagine o caminho que essa bola fez. Imagine o caminho que essa bola fez. Quando a bola sobe, que desce, que vai para o mar, que pega uma onda, imagine você traçando. Depois que você traçar esse caminho, você começa a colorir. Quando vê, temos uma arte visual. Vamos entender um pouco aqui. Vamos ver. Observe o movimento da linha de acordo com o texto. Veja aí o ponto. Nasceu um ponto que virou uma bola. O menino chutou a bola e você vai ligando. Liga o ponto a bola, a bola para a onda. A onda foi e jogou ele para o sol. Do sol ele caiu para os prédios. Do prédio ele viu um coelho gigante que ensinou ele a pular, pular, pular. Ele pulou tanto que voltou a dormir no ponto. Veja que interessante. Imagine você traçando de ponto a ponto. pegando o seu lápis e fazendo um traçado, um desenho. Esse desenho depois você começa a colorir com as cores que você quiser. E quando você observar que a arte é construída de linhas, de pontos, de cores, de texturas e vários elementos. Vamos ler aqui agora um pouco dessa arte visual. Os elementos visuais da arte são aqueles que vemos. Porém, eles precisam estar dentro de um contexto para ganhar um significado. A gente viu que a bola quicou, quicou, quicou e depois fez um traçado. Mas aqui você já está vendo o quê? Um quadro. E esse quadro, alguém pensou, ouviu a imagem, começou a usar pontos, usar linhas, usar cores. E com isso formou uma arte, um quadro belíssimo, belíssimo que estamos vendo aí. Vamos também agora entender. Vamos ver agora um pouco dessas texturas, desses pontos, dessa arte que a gente está aprendendo hoje. Vamos ver alguns elementos. Vimos no nosso primeiro slide que tinha ponto, tinha linha, tinha cores. Vamos observar aqui? Veja. Ponto. Então você pode fazer aqui essa arte, ó, cheia de pontinhos. Veja que cor para fazer essa rosa aqui, com esse movimento. Temos aqui, ó, linhas. Temos formas. Esse aqui é Romero Brito. Romero Brito, ele gosta de fazer as artes dele com desenhos, com formas geométricas. E essas formas geométricas, ele vai colocando bastante cores. Tem até a foto dele aí, que você observar bem na sua telinha. Então, os pontos, as cores, a linha. Então, Romero Brito, esse autor aí, esse artista aqui, ele começou a usar essas formas, ó. E as formas dele é bem colorida. Se você observar, onde você, se você conhece, você começa a ver a arte de Romero Brito, onde você vê, você reconhece. Porque ele usa sempre os mesmos formatos, cores, bastantes cores. E aqui desenhos. E fica essa arte belíssima que a gente está vendo aqui. Agora, quando a nossa aulinha terminou, entendemos o que é arte visual. Vimos aí um pouco de Romero Brito, que ele faz vários desenhos, vai recortando, vai colando, vai pintando. E quando vê, está aquela arte bem colorida, com várias formas e cores. Você aí, na sua casa, vai fazer essa arte e vai mostrar para a professora ou para alguém da sua casa. Vamos criar uma arte com pontos e linhas. Escolha bem as cores. Veja, a nossa atividade de hoje está bem legal. Não é verdade? Escolha, faça arte com pontos, linhas. Use bastante cores. E até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti